Gente, olha só! A minha Crybaby achou outra Crybaby! Não tô acreditando, bebê! Você encontrou? Que legal! Então a gente vai precisar abrir, né? Olha só, pessoal! Essa minha Crybaby aqui é da coleção Fantasy! Olha, ela é tipo um cavalinho! Ela não é um unicórnio, tá? Ela é só um cavalinho, ó! Que coisa mais linda! Ela tem asinhas! Ela brilha muito! Que é a coleção Fantasy! Muito linda! Olha esse cabelinho! Lilás! Rosa! Amarelinho! E ela tem o olhinho violeta! Olha que linda a boquinha! Eu amo Crybaby, né, gente? E hoje a gente vai abrir mais uma Crybaby da coleção Fantasy! Olha! E essa sim é o unicórnio! Olha que lindo! Tem aqui unicórnio, tem escrito Dreamy, aqui tem Crybaby, aqui ela tá chorando... Essa coleção é muito linda! Essa coleção é muito linda! E olha só a coleção inteira! Essa aqui é aquela, que é tipo um cavalinho, tem uma nuvem aqui na barriguinha... E hoje a gente vai abrir o unicórnio que tem um arco-íris, né? Na barriguinha! Aqui tá o rostinho dela, muito linda! E eu acho que a próxima que eu quero, gente, é essa aqui, ó! Que é um dinossauro! Também tem essa, que é tipo um crocodilo... Essa aqui... Ai, não sei o que é! E essa aqui parece uma reina! Enfim! Tô muito curiosa pra saber como que ela vai ficar linda do ladinho daquela outra! Vamos abrir? Pronto! Olha só! Tá um pouco tortinha aqui a roupa dela... Mas agora deu um jeito! Olha! A roupa dela é branquinha, cheia de brilho! Dá pra ver? Ai, é muito linda! A chupetinha é rosa, choque! Ó! Aqui tem as nuvens com o arco-íris, o rabinho... Aqui também tem o mesmo cabelinho da outra... Porém, ela tem um chifrinho! Porque ela é um unicórnio! E o cabelinho? Olha só! Ele é loiro... Rosa... Rosa... E azul! Que fofinha! Será que ela veio com... Deixa eu ver... Ai, ela veio com pilha! Ah, tadinha! Que fofura! E ela chora, gente! Essas daqui, elas não vieram com mamadeira! Que engraçado! Eu não tinha pensado nisso! E a minha outra, eu já perdi a mamadeira! Ih, gente! Eu vou descobrir como é que faz agora, né? Qual que vocês mais gostaram? Me diz aí, pessoal! Aqui é um cavalinho... E tem essa roupinha cinza, azulado... Muito linda! Ou... Caiu! Ou o unicórnio! Olha só! A outra tem... Azinha! O unicórnio não tem! Que fofura! E essa mãozinha aqui, ó? Que gira! Me dá! Me dá! Muito linda, né, pessoal? Agora eu preciso colocar as meninas pra dormir! Vamos colocar no bercinho? Então, vamos lá! Primeiro essa fofura aqui... Que linda! E agora você, bebê! Que fofura, pessoal! Olha só! As meninas vão dormir! Boa noite, meninas! E olha só quem tá chegando! Eu! Ai, Juju! Você chegou! Sim, mamãe! Mãe! Êêêêê! Hoje teve aula de natação! Que legal, Juju! Mas olha só! Vamos tirar esse óculos! Já saiu da aula, né, Juju? Sim, sim! É verdade, mamãe! Mas olha, eu vou te falar! O quê, Juju? Eu tô cheia de fome! Ah, que linda! Tá bom, meu amor! Olha só, pessoal! Essa é a minha nova Crybaby, Juju! Ela vem, ó, pra aula de natação, né? Então ela tá com um maiôzinho aqui, que tem um cavalo marinho. E olha só, gente! Pé de pato! É muito legal esse pé de pato! Funciona mesmo, viu, mamãe? Que legal, Juju! Eu fico feliz que você tenha gostado! E esse óculos funciona de verdade? Claro que sim! Olha só, mamãe! Outro dia eu vou te mostrar como eu nado bem! Ah, tá bom! Eu ainda não fui pra sua aula de natação, né? Ainda não, mas não tem importância! Você anda muito ocupada! É isso aí! Mas, ó, mamãe! Qualquer dia desse vai, tá bom? Tá bom! Então olha só, Juju! Vamos lanchar, né? Jantar, na verdade, né? Ah, tô com fome, mas não tô com fome! Mas tem que comer, Juju! Depois a gente vai se arrumar pra dormir, né? Já é bem tarde! É verdade! E hoje vai ter o quê de lanchinho? Ah, deixa eu te mostrar! Olha só! Fui no supermercado! Não acredito! Mamãe, você comprou danoninho com bolinhas! É isso aí! Não é o que você gosta? É claro que sim! Ai, ai, pessoal! Vocês gostam desse tipo de danone? Eu acho que eles gostam sim! Vamos sentar na cadeirinha? Vamos! Ai, que gostoso! Olha só! Vou abrir aqui! Muita pra derramar, né, mamãe? Já comecei derramando, Juju! Ai, ai, você tá distraída, hein? Ai, tô nada! Olha só! E agora? Agora é só virar, né? Vamos ver, né? Uou! Deixa eu ver se é bom, Juju! Não, mãe! Hum, só um, Juju! Nossa! Que delícia! Deixa eu colocar aqui e agora vamos comer, né, Juju? Sim, sim! Nossa, que delícia, gente! Olha só que demais! Hum! De novo! Hum, delícia! Ai, maravilhoso, mamãe! É de chocolate! Ai, eu sei! Eu adorei! Nossa, Juju! Olha só! Ainda tem bastante! Ai, mamãe, eu quero ir todinho! Nossa, você tá inteira suja, Juju! Ai, vou ter que arranjar um jeito de te limpar! Vamos logo! Nossa, que delícia, hein, o cheirinho! Sim, mais, né, mamãe? É isso aí! Deixa eu te limpar aqui... Mamãe, estou satisfeita! Então tá bom! Eu vou tomar o restinho! Eu sabia! Ih, ih! Ih, mamãe! Tô com vontade de fazer pipi! Ai, Juju! Então vamos correr, né? Deixa comigo, mamãe! Eu saio no banheiro sozinha! E eu tenho que limpar a sua boquinha depois! Tá bom! Ai, tem o que ir, mamãe! Tem o que ir! Tá bom, Juju! Ih, ih! Tô chegando! Tô chegando! Cheguei! Nem sempre dá tempo! Êêêê! Mas eu cheguei! Vou usar o vasinho! Ai, ai! Que legal! Deu tempo! Agora eu preciso me virar com o papel, né? O papel é sempre meu grande problema! Eu ainda não aprendi a usar! E eu sempre termino fazendo bagunça! Mas eu vou dar um jeito! Ô, Juju! Você tá precisando de ajuda? Ih, mamãe! Acho que tô! Ai, Juju! Olha só! O papel só precisa de um pedacinho! Ó! Esse aqui é suficiente! Tá bom, mamãe! Você é uma menina muito esperta, Juju! Mamãe tá te esperando no quarto! Tá bom! Ai, ai! Consegui usar o banheiro sozinha! Quer dizer, com a ajudinha da mamãe, né? É isso aí, Juju! Agora vamos arrumar pra dormir! É isso aí! Ai, deu um soninho, hein? A mamãe comprou aqui uma roupinha pra você, Juju! Sério, mamãe? Claro! Você é muito pequenininha! Nada cabe em você, Juju! Ih! Sua chupeta colou aqui! Olha só, pessoal! Comprei essa linda roupinha pra Juju! Ela vai poder dormir hoje bem quentinha! E tá frio, viu, pessoal? Tá frio, né, Juju? Deixa a mamãe abrir aqui! Ai, que legal! Eu adoro roupa nova! Tem um cheirinho tão bom! É verdade! Eu também gosto! Deixa eu tirar aqui! A toquinha você não vai querer, né? Não, eu não gosto de nada no meu cabelo! Me atrapalhando! Tá bom, Juju! Olha só! Que coisinha mais linda! Ainda bem que eu achei essa roupinha pra você! Ai, mamãe! Eu tô tão feliz de morar aqui! Que bom, Juju! Deixa eu tirar aqui o seu pé de pato! Mas depois eu vou pra minha aula de novo, né? Claro! Semana que vem você já vai ter aula de novo! Que legal! Eu adoro aula de natação! Eu também! Eu adoro piscina, Juju! Sério, mamãe? É, adoro! Deixa eu colocar a roupinha em você! E eu espero que ela seja bem quentinha! Ai, tomara! Nossa! Como você ficou linda! Sente, mas eu direitinho, mamãe! Pois é, Juju! Que linda! Olha só! Vai combinar aqui com a galerinha pra depois a gente mostrar como você nada bem! Ah, tá bom! Combinado! Opa! Mas tá faltando uma coisa! O quê? A minha TT! Ah! Tá bem aqui! Ai, gente! Agora me deu um soninho! Ô, pessoal! Até o próximo vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal! Se vocês gostaram da Juju, não esquece de clicar no gostei que é pra eu saber, tá bom? Vamos dormir, Juju? Vamos, vamos! Tchau, tchau! Vem aqui com a mamãe! Ai, que soninho! Boa noite, Juju! Boa noite, mamãe! Boa noite, mamãe!